Estou aqui, não sairei sem Ti, sem Ti Vou me entregar, vou mergulhar em Tua presença És tudo o que eu mais quero, és tudo o que eu mais quero, Senhor És tudo o que eu mais quero, és tudo o que eu mais quero, Senhor Te conhecer e prosseguir em Te conhecer Te conhecer e prosseguir em Te conhecer Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me mostra o que nenhum olho jamais contemplou Quero sentir aquilo que ninguém jamais sentiu E mergulhar na plenitude deste rio Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me mostra o que nenhum olho jamais contemplou Quero sentir aquilo que ninguém jamais sentiu Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Jesus, o melhor lugar que eu poderia estar Em Tua presença Jesus, eu não vou sair daqui Até que venha, até que venha sobre mim Venha sobre nós, Senhor Venha sobre nós, Senhor Venha sobre nós, Senhor E mergulhar na plenitude Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me leva a lugares que ninguém jamais pisou Me mostra o que nenhum olho jamais contemplou Quero sentir aquilo que ninguém jamais pisou E mergulhar na plenitude deste rio Jesus, o melhor lugar em Tua presença Jesus, eu não vou sair daqui Jesus, o melhor lugar em Tua presença Você pode louvar isso Jesus, o melhor lugar que eu poderia estar Em Tua presença Jesus, eu não vou sair daqui Até que venha, até que venha Jesus, o melhor lugar que eu poderia estar É na presença, é na presença, é na presença Jesus, eu não vou sair Eu não vou sair, eu não vou sair Queremos mais, queremos transbordar Queremos mergulhar Queremos, queremos sentir a Tua presença Que venha, para a presença Jesus Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Em Tua presença Eu não vou sair daqui Até que venha transformar Curar, salvar Não sairemos, não sairemos Da Tua presença, não sairemos Nós somos atraídos por Ela Ele vive, Ele vive Ele é o rio de água viva Ele é o pão, Ele é o pão que alimenta Ele é a água que Tu bebes Ele é o único, o incomparável Ele é, Ele é Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui Eu não vou sair daqui O melhor lugar O melhor lugar é em Teus braços de amor Nos leva aos Teus braços de amor No mais profundo No mais íntimo No mais profundo Que não seja da boca pra fora Mas que seja sincera toda a nossa declaração de amor por Ti Que os nossos desejos Que os nossos desejos sejam os Teus Que os nossos caminhos Que a nossa verdade seja Tua Nos leva mais profundo Mais profundo Mais profundo Mais profundo Que os nossos desejos sejam os Teus braços de amor por Ti É na presença, é na presença, é na presença É na presença, é na presença E sejam os Teus braços de amor por Ti Eu não vou sair 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 Queremos mais Queremos mais Queremos resborrar Queremos mergulhar Legenda Adriana Zanotto